Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde e feliz ano novo depois desse carnaval aí. Eu dei uma pausa aí no carnaval e tô voltando hoje, quarta-feira de cinzas. Feliz ano novo, feliz 2020 e vamos lá começar com o Sepúlveda Responde. A pergunta é do Marcelo Oliveira. Ele me fez essa pergunta lá nos comentários do vídeo, de um vídeo lá no YouTube, um vídeo recente que agora não vou me lembrar. Ele colocou aqui o seguinte. Chico, entre a Versys X300 da Kawasaki e a BMW G310GS, qual você prefere para uso urbano? Moto em São Paulo, capital. Obrigado. Então ele fez uma pergunta bem legal pra uma cidade que tem o trânsito aí caótico, complexo, que é São Paulo, também tem a questão aí do seguro, problemas de assalto, enfim. Achei duas motos aí interessantes pra eu poder fazer esse primeiro Sepúlveda Responde do ano de 2020. Mas antes disso, galera, confere lá no site www.chicosepulveda.com.br. Kit Motovlog, ó. Até dia 2 de março, acabou. Tá valendo já, já vai ser sorteado. O último dia pra vender as cotas é dia 2 de março. Beleza? Já bateu a meta. Vamos sortear o Kit Motovlog. Então corre lá, 10 conto, galera. Segue lá, ó. Vai aqui, ó. E vocês vão participar, tá? 10 reais. Já foi agora. Você só tem até dia 2 de março pra comprar. Então já bateu a meta. Vamos sortear. Aí lá no site tem a data do sorteio. Eu não sei se é dia 7, enfim. Tá olhada lá que tem todas as regras. Leia as regras, beleza? Do sorteio. Então já tá valendo. Meta alcançada. Vamos sortear o Kit Motovlog. DR-160 da Raudiu. Também tá lá no páreo. Tá bem legal. O pessoal comprando as rifas. Moto 0km. Tá? E tem outras motos também. Tem a Betsy, que é a Mirage 250, do canal Bora Rodar, do meu querido Chandler. Vai lá também. Tem outras rifas, beleza? Participa lá. E me sigam no Instagram. Promoção todos os dias dos meus patrocidadores. Vamos chegar lá aos 20 mil seguidores? Aqui, ó. Chico Sepulver, dá lá no Instagram. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer um breve relato aqui da ficha técnica de cada uma das motos e depois eu vou discorrer aí minha opinião. Vamos começar pela BMW G310GS. Ficha técnica são 313 centímetros cúbicos de cilindrada. Eu vou fazer minha cola aqui. Vou ler aqui rapidamente alguns detalhes. Não vou entrar em muitas minúcias não, tá? 34 cavalos e meio a 9.200 RPM. Monocilíndrico, motor. E 2,85 kgfm, 7.500 RPM. Moto torcuda, legal. Peso. É uma moto interessante, tá? Ela não é muito pesada. Pela aí que eu vou achar aqui... Acho que são 169 quilos. Espera aí que eu vou achar. 169 quilos e meio. Ponto negativo, são 11 litros de tanque. Muito pouco. Eu sei que são freios by brake. É uma subsidiária, uma sublinha da Brembo lá na Índia. É muito bom. Eu não vou nem ler mais aqui, tá? Suspensão invertida na roda dianteira. Tá? Upside down. Muito interessante. E aí eu vou discorrer aqui um pouquinho do que eu penso dessa moto. Depois a gente vai lá pra Versys. Roda de liga leve. E eu acho assim, galera. Vocês vão assistir nesse... Eu vou colocar o test ride que eu fiquei bem impressionado com a BMW G310GS. E eu confesso que eu não esperava muito dessa moto. Não esperava muito, não. Eu tinha um certo preconceito. Não por ela ser indiana. Não por isso. Mas por ela ser monocilíndrica. E pelo preço que a BMW pratica. Pra mim é o maior defeito dessa moto. Além desse tanque pequeno de 11 litros. Como é que faz uma moto desse porte com tanque de 11 litros? A vantagem é que ela tem aí uma autonomia boa. Porque ela tem um bom consumo. Ela faz entre 26 e 28 km por litro. Então, Marcelo. Presta atenção nesses dados. Que mais pra frente, quando eu der a minha opinião entre as duas. Você vai entender aí o meu impasse. E aí tem um impasse sim. Eu tomei uma posição. Inclusive te respondi. Mas tem algumas ressalvas. Então, a BMW G310GS. Ela faz entre 26 e 28 km por litro. O que é uma média muito boa. Que acaba dando aí uma boa autonomia. Poderia ser mais, né? Poxa, uma autonomia de quase 300 km. É muito pouco uma moto que tem essa proposta aventureira. Uma moto trail, uma moto leve. E aí, galera. Quem assistiu o vídeo. Que eu coloquei aí no card. Do test ride. Vai perceber. A minha felicidade em pilotar essa moto. É uma moto extremamente confortável. Uma moto que tem uma suspensão muito confortável. Essa versão que... Essa moto que eu peguei. Que é do meu querido Antônio Rodrigo. Eu achei ela com a suspensão soft. Ela tá ok pra uso urbano. Pra viagem, ela não tá tão legal. Porque ele deixou a suspensão muito soft. Então, nas curvas acaba ficando um pouco perigoso de você atacar. Porque o correto é deixá-la um pouco mais rígida. Mas, como ele usa mais no meio urbano. E com carga, com garupa, que é a esposa dele. Beijo mal. Ele acabou deixando a suspensão mais soft. E eu senti uma moto que copia muito bem o terreno. Muito confortável. Alta. Então, você fica na altura de uma picape. Você fica bem alto na moto. E eu sempre falando no vídeo que ela vale mais do que uma XRE300. Em comparação, uma XRE300 vale mais do que uma XRE300. Isso é fato, galera. Porque ela tá... Vamos lá. Dependendo da promoção também, da sua cidade. O preço sugerido dela é um absurdo. R$25.250,00 é o preço do site. Mas rolam sempre promoções. A BMW tá sempre fazendo promoção. E aí você vai ter que ver na sua cidade. Ou na cidade mais próxima. Promoção da BMW. BMW tá sempre fazendo promoção. O preço sugerido é esse absurdo aí. De R$25.250,00. Claro que a XRE, ela tá na faixa dos 22. A diferença é absurda. Mas a G310GS é uma moto muito superior do que a XRE. Acabamento superior. O painel melhor. A moto, ela é muito mais interessante. Claro que ela vibra. Ela tem um motor monocilíndrico. E entrega muito torque. Isso aqui é legal também. Cavalaria também interessante. 34 cavalos. E aí quando a gente compara uma moto monocilíndrica com uma moto monocilíndrica. Como eu tô falando aqui da XRE. Fica mais fácil. Mas agora a gente vai pular pra Versys X300. Vamos lá. São 296 cm³ de cilindrada. 40 cavalos. Mas um motor muito girador. Queria lembrar também que o motor da BMW também é girador. Agora esse aqui é bem mais girador. E ele entrega aí 40 cavalos. Bons 40 cavalos. A 11 mil. Deixa eu só conferir aqui. Peraí. 11.500 RPM. E 2,6 kgfm a 10.000 RPM. Ou seja, ela entrega o torque. Todo o seu torque. Que não é nem tanto assim, né? 2,6 kgfm. Em comparação a uma moto monocilíndrica. A 10.000 RPM. É muita coisa. Então é um motor muito girador. Pra uso urbano. É uma moto mais chatinha. Tá? Eu achei. Eu fiz também o test ride. Tá aqui. Fiz um review também. A moto do meu querido Zeca. E eu achei a moto muito, muito interessante também. Gostei muito. E achei que o motor é bem quente, né? Você usando na cidade ele esquenta bastante. É um motor muito girador. E aí voltando lá pra BMW. Ambas tem uma característica muito interessante. Que é o barulho do motor, né? Ambas tem essa característica de muita zoada. Um barulho até mesmo irritante. Pra você que tá acostumado com outro tipo de moto. Essas duas motos podem irritar de início. Eu lembro até que o Zeca falou no review. Que é esse review aqui. Ele falou. Olha, você se acostuma. Eu acabei me acostumando. Assista o review. Vocês vão perceber. O Zeca é um cara muito esclarecido. E ele deu aí uma aula diversa. Muito legal. Assista esse vídeo. E eu achei o motor também que esquentava muito. O motor muito girador. Acaba tendo que ter muitas trocas de marcha no percurso urbano. Mas também não é nada de desesperador. Nada de absurdo. Ponto negativo é o consumo. 22, 23 km por litro. Absurdo isso. Uma moto que tem aí um motor girador. E você tendo que... Você não tem uma moto com eficiência de consumo de combustível. Eu achei isso... Pegou muito mal. Não é muito legal dessa moto. Eu acho que é o pior ponto dessa moto. Tanque de 17 litros. O que dá aí uma autonomia ok. Não dá a autonomia que essa moto merecia. Uma moto que tem aí um porte para poder fazer longas viagens. E se tivesse um motor mais econômico. Era para fazer aí em torno de 400 km de autonomia. Uma pena. Não faz. Não chega a tudo isso. De longe. Mas é o que tem para hoje. Agora é uma motocicleta muito bem acabada. Painel belíssimo. Linda. Uma moto que tem aí uma versão. Que é a versão que eu indico para você, Marcelo. É a versão Tura. É a versão aí que vem com os bauletos. Inclusive assista esse vídeo aqui. Essa aula do meu irmão Julinho. Julinho deu uma aula. É um vídeo de uma hora. É um vídeo longo. Mas é para quem quer ver esse X300. É um vídeo meio que... Não é obrigatório. Mas é uma aula importante a ser assistida. Que o Julio, ele dá o seu relato aí de viagens. Ele viajou por muitos quilômetros aí daqui de Salvador até a cidade dele de Campinas. E de volta. De Campinas para cá e daqui de volta para Campinas. E ele dá um relato aí que o banco do piloto não é tão confortável para viagens. Mas do Garupa é confortável. Mas no geral, ele gostou muito da moto. E ele classificou a moto como uma moto muito boa. E eu acredito muito na opinião de Julio. Também fiz o test ride com essa moto. Deixa eu só concluir aqui a questão do peso dessa motocicleta. Acho que ela tem 5 quilos a mais. Ou 6 quilos. Acho que ela tem 175. É isso mesmo. 175 quilos. Tanque de 17 litros. Rodas. Enquanto a BMW G310GS roda de liga leve. Aqui é roda raiada. São rodas raiadas. Ambas as motocicletas com freio ABS de série. Sendo que essa versão que eu quero te indicar é a versão Tourer. A versão Tourer vem com dois bagageiros laterais. De plástico injetado. Muito bons. E vem com uma tomada 12 volts além de faróis de neblina. Essa versão custa 2 mil reais a mais. Então o valor sugerido dela realmente é mais salgado. É de 26.990 a 27 mil reais. Mas a versão convencional eu acho que está em torno de 25 mil reais. 26 mil reais. Eu não sei ao certo o que aqui não diz. No site da própria Kawasaki eu também não abri aqui especificamente na versão. Mas se a gente fizer um comparativo da versão normal, ok, da VSX300. Vai bater igual aí preço compatível com a G310GS. E aí vamos lá. Qual é o meu veredito? Que foi o que eu falei para o Marcelo na minha resposta. Eu prefiro a G310GS para uso urbano. Mas, de forma racional, a VSX300 é mais interessante. E aí eu não estou falando somente da cavalaria, do torque. Não é isso. Eu pensei na manutenção. Kawasaki tem manutenção cara? Bastante. Mas em relação a essas duas motocicletas, a manutenção da G310GS é bem salgada. Para uma moto monocilíndrica ela não vale esse preço. Ela devia estar aí brigando juntamente com a XRE300 na faixa dos 22, 23 mil. Acredito que cheguem promoções aí nessa faixa. Eu já vi, inclusive. Mas o que eu vejo no site hoje é um preço sugerido de 25 mil reais numa motocicleta monocilíndrica de 313 centímetros cúbicos. Não vale isso. Ela não vale isso. Mesmo independente de ser uma motocicleta excelente que me deixou muito satisfeito. Galera, muito satisfeito. Hoje eu recomendo para as pessoas a G310GS. Independente dela ter tanque de 11 litros, porque ela faz um consumo muito bom. Ela tem um consumo aí de 26 a 28 quilômetros por litro. Se você tiver uma tocada bem tio Chico, você vai até 30, acredito. É uma moto leve, relativamente leve. Você pode aí fazer as suas manutenções na BMW, que fica muito caro. Seguro dessa motocicleta não é barato. É muito caro. Por quê? Inclusive aqui em Salvador, que não tem índice de roubo para essa moto, o seguro é muito caro. Por quê? Porque as peças são caras. A manutenção dessa moto é cara. Ela não acha a peça, como eu posso dizer, paralela. Você só pode achar a peça original BMW, que fica muito caro. E aí vocês podem assistir esse vídeo aqui do Antônio Rodrigo, relatando aí todos os problemas que ele teve. Mesmo adorando a motocicleta, mas é uma moto que o seguro é caro. É uma moto de aquisição cara. E a BMW não baixa o preço dessa moto, definitivamente. Não estou falando de fazer promoções esporádicas. É baixar o preço mesmo. Colocar ela na faixa dos 22 mil reais e pronto. Porque ela já tem uma série de agravantes. Outra coisa. Ela teve recentemente um recall dos freios, que é um problema que dá no pistonete. Os materiais empregados são materiais ruins. E aí o pistonete dos freios, ele enferruja e pode causar o travamento, podendo ocasionar algum acidente. A BMW de pronto convocou esse recall. Fez uma troca provisória do freio, até que fosse fabricado um outro freio para que trocasse todas as motocicletas. Até agora eu vi que alguns proprietários de BMW G310GS já fizeram essa troca provisória. Estão aguardando aí a fabricação dos novos freios. E o que eu posso dizer é que sim, a BMW está lidando muito bem aí com essa questão aí do recall. Não tenho queixas a fazer. Inclusive em nome dos proprietários que eu conversei, que eu conheci. Eles disseram que resolveram isso de forma até rápida e providencial. A BMW resolveu isso. Bom, em relação à Kawasaki, eu acho que é a melhor opção para você que quer uma moto urbana entre as duas. Mesmo a Kawasaki Versys X300 sendo a moto menos econômica, ela fazendo entre 22 e 23, motor girador, moto mais chatinha para você usar no meio urbano, porque você tem que trocar mais marchas, motor esquenta mais. Ah, tio Chico, mas então por que você indica uma moto assim? Porque a manutenção dela, em comparação às duas, tá? Por incrível que pareça, é mais em conta. O seguro é mais em conta da Kawasaki. Eu acho uma moto com porte maior, melhor e mais confortável para eventuais viagens. Ela tem uma gama de acessórios muito interessantes. Eu pilotei nas duas, eu achei a Versys X300 mais interessante para você que quer fazer também essas viagens esporádicas. Porque eu penso assim, bom, eu vou comprar uma moto só para uso urbano? Pô, eu vou usar 90% no meio urbano. Mas eu também quero fazer algumas viagens esporádicas e viagens longas. A Versys X300 vai me dar mais conforto, vai me dar mais segurança pelos 40 cavalos. É uma moto aí que eu acho que é mais completa. Mesmo que você tenha um consumo maior de combustível, e aí você tem a vantagem de você ter um seguro um pouco mais barato. E a manutenção, por incrível que pareça, que eu sempre digo que a manutenção Kawasaki, ela é mais cara. Mas nesse caso, em específico dessas duas motocicletas, por incrível que pareça, a BMW pisa na bola e deixa sua motocicleta de 300 cilindradas muito mais cara de manutenção, preço de seguro, do que uma Versys X300. Que deveria ser até mais cara, porque os preços de manutenção da Kawasaki são mais altos. E é isso, pessoal. A minha opinião é essa. Entre as duas, amando as duas. Eu realmente amo as duas. São duas motocicletas que eu teria. Estou falando aqui para vocês de coração, de verdade. Eu teria qualquer uma das duas. Mas quando a gente vê, pela razão, eu teria a G310GS. Pelo que eu realmente me apaixonei pela ciclística fácil. Ela é uma moto muito leve, muito gostosa. Freia bem. Ambas freiam bem. Mas assim, eu quero deixar aqui uma ressalva. A G310GS é uma moto muito divertida. Muito gostosa no meio urbano. Fácil ciclística. Galera, para uso urbano, a G310 é maravilhosa. Ela é muito mais interessante do que a Versys X300. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis custo, ela acaba perdendo. Isso tudo por culpa da BMW. Porque a BMW insiste em manter os preços absurdos. Ela não baixa o preço tanto de aquisição quanto do preço das peças. Para que ela se torne uma moto um pouco mais acessível. Enquanto a Versys, que é uma moto que ela acaba perdendo nesse comparativo. A gente está falando de uso urbano. Ela perderia. Mesmo sendo a moto mais interessante pelo fato de ser bicilíndrica. A Versys X300 é bicilíndrica. É bem mais interessante. O motor não vibra tanto. A G310 vibra. Mas quando a gente fala de uso urbano, é imbatível a G310GS. É muito mais gostosa de se pilotar. Mas o custo lá na ponta do lápis, vamos de Versys X300. Tá bom? Mas eu quero que você deixe sua opinião. Até mesmo você que tem experiência em qualquer uma das motocicletas. Coloca aqui nos comentários. Deixe o seu comentário. Vamos participar aqui da comunidade. Essa é a minha opinião. E aí eu deixo aqui a comunidade para poder todo mundo aqui colaborar deixando a opinião de vocês. Claro que respeitando a minha. Não quer dizer que pelo fato de eu escolher uma das duas motos e deixar essas minhas opiniões que é a verdade. Não é a verdade. A verdade não existe. A gente está aqui para poder debater. Então deixa a sua opinião respeitando a minha e vamos ajudar aí o Marcelo e outras pessoas que têm essa dúvida na hora da escolha. A minha escolha é pela, aí seguindo a razão, é a Versys X300, principalmente pela questão do custo de aquisição, custo de manutenção e o custo de seguro. E a gente está falando de São Paulo, que é barril dobrado, moto da BMW. E aí quando a gente vai para a G310GS, ao invés da BMW baixar os preços de aquisição, baixar o preço de aquisição da moto, está muito caro, 25 mil uma moto dessa não vale. E baixar o preço de peças, de reposição, até para seguradoras entenderem que é uma moto mais acessível, a BMW não faz isso, tá? E aí eu não estou falando se é moto indiana, se é moto feita pela TVS, que é fabricada pela TVS, a moto é excelente. Amei. Assistam os vídeos que eu fiz, o test ride, tanto da Versys X300 quanto da BMW G310GS. Vocês vão perceber a minha felicidade em pilotar ambas as motos, tá bom? Um beijo para vocês, participe das rifas do canal, realmente o kit motovlog vai ser sorteado, já bateu a meta, então a gente vai sortear, aproveita, vale a pena, tá? Vocês vão ver lá, leiam as regras para vocês verem tudo que está, todos os equipamentos que estão sendo sorteados. A DR-160 aí está para jogo, falta muito pouco para a gente bater a meta. A Betsy também está para jogo e eu vou estar sempre colocando novas rifas, tá bom? Um beijo para vocês, me sigam lá no Instagram, promoções todos os dias, vale a pena, tá? Você que está afim de buscar promoção, desconto, me segue lá no Instagram, tá? Um beijão para vocês e até amanhã, valeu.